Aô, Xibica! Rapaz, eu vou te contar agora, eu nunca vi uma caneta tão difícil pra ser achada, igual essa tarde da caneta azul. Meu Deus do céu! Tá todo mundo gravando! E sabe quem aqui gravou também? O trio Parada Dura! Ah, chão brasileiro! Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a minha letra. Trio Parada Dura! Carca de viga, não tem barra de trem desse, não. Na JK! Programa Luiz Alberto! Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a minha letra.